Hoje vou voltar de madrugada, sempre ela vai brigar com o meu Hoje meu astral não tô com nada, o meu vencedor vejo com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros, ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade meu, alguém que me deixe adivinido Uma diz que sou um bom avante, a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse braço Vou ter que fazer só uma vez, porque não vai ser o que eu faço Aô menino, esse é o Igor Quem sabe cantar, hoje vou voltar de madrugada